Duas coisas que você falou que eu queria tocar a identidade e a comunalidade dos problemas o que a gente vê é que por mais que ela exista como potencial e a gente viu, no Vale do Ribeiro talvez menos porque a gente já tem uma noção forte da identidade regional mas parece que isso não é trazido para o plano de quem está fazendo a política pública e o problema também embora eu tenha a impressão de que os problemas são comuns parece que eu tenho que construir um lugar, um espaço em que os autores se colocam e falam eles institucionalizam eles apresentam se trazem para a consciência de que tem identidade e tem problemas comuns e aí isso passa a ser mais real para eles então é o reconhecimento dessas realidades que existem mas que no dia a dia o interessante é isso por que ninguém pensa em juntar com outro município e fazer uma formação continuada junto? porque não pensa pode ter gente que pense mas em geral o que a gente tem visto é que está todo mundo muito fechado nos seus problemas seu dia a dia apagando os incêndios aquelas coisas então é interessante essa questão de que de fato a gente tem que até isso parece que tem que ser de alguma forma criado, produzido e a outra coisa é achei interessante essa hierarquização me faz pensar assim como não dá para você ter um hospital regional em cada município a verdade é que não dá para ter um núcleo de formação continuada de professores se a gente for ver bem em cada município também aí é uma questão de escala no sentido de não de recurso município até poderia ter um dinheiro mas não tem mesmo não tem coordenador suficiente não tem gente suficiente a gente vai vendo que o o território da educação com tudo que ele com tudo que a política pública envolve em alguns casos é maior do que o município aí teria que ver qual é o tamanho fazer uma pesquisa qual é o tamanho de município a unidade porque a gente tem município pequeno e município grande qual é a unidade regional o território população etc que cabe em que cabe esse complexo serviços públicos da educação e aí acho que aí entraria talvez uma oportunidade para ter uma política como a alemã olha o município de 800 pessoas tem que se juntar com outro para fazer algum tipo de política porque ele não vai conseguir fazer sozinho não tem como acho que nem deve ser objetivo porque então é acho que nesse sentido a gente pode pensar na hierarquização de equipamentos na educação não sei sabe pensando na esfera regional isso é interessante só a sua fala me desperta aqui para fazer algumas precisões eu acho que tem diferença entre um problema que afeta vamos dizer que cujos limites ultrapassam o limite municipal um problema comum não é comum a palavra mas isso é uma coisa e é diferente de um problema que é comum que é igual em todos os municípios então a questão da disposição final do lixo é um problema que obrigatoriamente tem que envolver a todos na solução porque não tem território não pode depostar o lixo em área de manancial é diferente de todos chegarem à conclusão que precisam capacitar seus professores então um é um problema que requer uma ação conjunta o outro é um problema que é igual em todos e que se se juntarem podem ter um problema de escala mas não da natureza do problema então isso talvez seja uma diferença que importe para vamos dizer o estímulo à cooperação se o meu problema eu só resolvo junto com você isso nos dá um pouco mais de incentivo para trabalharmos juntos do que nós dois temos o mesmo problema e vamos nos dar conta que se a gente fizer entendeu então não é só uma questão de escala da natureza do problema talvez isso e o outro o outro aspecto é que claro no caso do ABC é tudo conurbado quando a gente pensa municípios e hierarquia de serviços você vai ter que pensar distâncias e infraestrutura tem ou não tem acesso tem ou não tem estrada extensão territorial do município e população porque você pode ter um município de 800 pessoas mas o outro para chegar no outro não tem estrada tem que mandar fazer uma volta imensa etc então vamos dizer a logística é mais complicada do que no ABC que está todo mundo ali juntinho o município de Votoporã é o município do Pará interessante esse final da conversa porque de fato existem questões de competência municipal existem questões de competência intermunicipal ainda que a gente ainda não as veja assim o Gustavo falou da bacia hidrográfica é mais do que uma externalidade porque o rio que está acima não é uma externalidade ele integra aquela bacia a unidade de planejamento de gestão da bacia hidrográfica é necessariamente a bacia hidrográfica a gente ainda não aceita que tem coisas que não podem ser solucionadas só pelo município mas tem que ser solucionadas em conjunto e aí surge uma esfera de governo necessariamente regional para tratar daquelas atribuições com aquelas competências regionais como a gente uniformiza as competências de todos os municípios e de tudo que é micro local local super local numa agenda só fica essa confusão eu acho que o debate mais profundo que está por trás dessa experiência é que a nossa federação ainda não fez esses degraus das competências e não criou as várias esferas que seriam necessárias para dar conta delas como era por exemplo na Alemanha com o Landkreis e e a gente fica foi ótima a forma que você colocou isso é um problema meu municipal que você também tem em comum a gente até pode resolver junto mas se não resolver vamos resolver isolado porque ele é de caráter local ou a gente tem um problema que a gente só resolve junto não tem saída e e aí a esfera de cooperação horizontal entre as unidades da federação não é que ela é facultativa ou ela depende de uma lei de consórcios ela é necessária e ela é obrigatória a gente não enxerga ainda muito quem não trabalhou você viu quem vivenciou consórcio vivenciou a região fala opa mas isso aqui só pode ser resolvido regionalmente não faz sentido resolver localmente uma estrada vicinal que atende dois municípios ou uma base hidrográfica elementos de ligação são óbvios porque eles estabelecem a relação entre os municípios agora elementos onde a ligação não é tangível uma rede municipal de escolas a gente não vê as escolinhas conectadas seja no município ou as escolinhas conectadas na região mas se você começa a ver por exemplo a mobilidade das crianças ou das famílias a proximidade os vínculos familiares as comunidades que estão envolvidas você fala ah tem um mapa aqui que é regional aquela escola aquele equipamento não é só daquele bairro ou só daquele município ele interessa a um grupo de comunidades diversos que estão ali porque às vezes o parente está do outro lado ou a saúde porque a saúde preventiva está em todas as casas todas as residências então é comum a todos um hospital regional de média complexidade alta complexidade é um equipamento que você vai até ali e ali aí é muito a questão da distância mesmo da logística para baratear o que eu tenho impressão Regina e Gustavo é que a gente ainda tem que abrir uma forma de pensar a política pública com o território de partida qual é o território ideal dessa política pública qual é o território em que ela deve ser formulada e gerida a gente ainda olha a política setorial isolada tem que ter escola tem que ter hospital tem que ter universidade tem que ter você pode ir jogando a outra coisa é você partir da vida comunitária da vida social e falar nós precisamos ter escolas precisamos ter hospitais e tal isso para ligar um pouco a conversa da manhã que tem um acho que dois conceitos vou concluir com isso que são importantes que os alemães fazem com mais clareza que a gente ou usam melhor eles falam de comunidade que é Gemeinschaft e falam de sociedade que é Gesellschaft o Gemeinschaft o que mantém uma comunidade unida não é um objetivo comum externo é um núcleo de sentido comum interno que dá identidade a família os vínculos de sangue a cultura a religião alguma coisa mais profunda e na comunidade nós fazemos parte daquela comunidade quer queira quer não e ninguém é descartável e cada um tem o seu lugar e a sua dignidade e na medida que as pessoas crescem a comunidade cresce na medida que a comunidade cresce as pessoas crescem um corpo um corpo orgânico o ideal da comunidade quem faz essas análises é uma delas é uma filósofa Edith Stein coloca a comunidade religiosa como a comunidade mais ideal ao mais perfeito em comparação a comunidade de amigos comunidade de famílias porque o núcleo de sentido comum é transcendente que é um mesmo Deus aí sai dessa noção de comunidade vai falar da sociedade na sociedade nós somos ou prefeito ou sociólogo ou consumidor ou vendedor são funções sociais em geral essa função está externa nosso objetivo é comprar carros nosso objetivo é gerir políticas nosso objetivo é alguma coisa que essas pessoas pactuam é uma noção mais de contrato para atingir junto e se nessa caminhada alguém dessa sociedade morreu não foi eficiente ficou para trás troca substitui essa visão sociológica aconteceu na Alemanha quando houve a transformação de um país rural de comunidades rurais familiares tradicionais para o país urbano onde na cidade você perde até aqueles vínculos o vínculo vai ser de trabalho vai ser de emprego vai ser de moradia de vizinhança que não tem mais a dimensão comunitária mas a dimensão comunitária permanece no ser humano é uma coisa ontológica a gente é um ser comunitário nesse sentido mais profundo e aí talvez eu colocasse como um outro elemento além da liderança além do problema comum etc a experiência de comunidade e o que a gente está vendo é que essas secretárias ou prefeitos quando se juntam tem uma identidade comum mas tem uma coisa mais profunda ainda que é o simples fato de ser pessoa e que precisa se abrir para outra pessoa a gente hoje de manhã estava falando do espírito do espírito humano que é o espaço de abertura para o outro que nos faz algo diferente da máquina então esses dois critérios pensar sociedade a gente pensa mais mecanicamente aí eficiência, eficácia e efetividade são resolvidos no âmbito da comunidade é ética é estética é valores é princípios e na gestão pública somos pessoas até porque nós vamos lidar com comunidades lá fora até que ponto a gente trata essas comunidades como comunidades ou a gente faz uma coisa uma tábula rasa não é um conjunto habitacional hoje o Marcos deu um exemplo agora da habitação irregular estava lá eu soltei antes de regularizar aquela porque eu estava atendendo já aquela comunidade para ela tanto faz se estava regularizado ou não nós estamos aqui a gente é comunidade asfaltou está ótimo e a gente desfaz comunidades assim ou as imigrações a política pública muitas vezes não enxerga esse aspecto comunitário e humano porque o estado é uma sociedade isso aqui é um dos problemas do Minha Casa Minha Vida porque ele resolve um problema de habitação mas tira as pessoas de comunidades e coloca tudo no local como se pudesse formar outra comunidade por decreto isso não existe e muitas vezes as pessoas vão morar e voltam para os seus lugares porque ali é o habitat deles é um problema concreto no Minha Casa Minha Vida e aí para fazer só ligação com a Alemanha que foi o tema de manhã como a Alemanha descentralizou muito a estrutura tributária gerencial administrativa e formulação de política apostando que os prefeitos secretários municipais vivem a comunidade vivenciam e tem esse cuidado porque vivenciam enquanto atores comunitários eles estão por acaso como prefeitos como vereadores mas e aí eles cultivam mesmo e é a partir da experiência comunitária que as políticas são formuladas e eles fazem até o seguinte boa parte das políticas o Estado não faz nós fazemos enquanto comunidade não precisa uma interferência do Estado a gente pode até ter uma creche ter uma associação de música um teatro não precisa da tutela do Estado em tudo a gente vai pedir uma ajuda do Estado em primeiro lugar do município nem falamos com o governo estadual nem com o federal porque nós mesmos estamos lá na Câmara de Vereadores no Conselho na Prefeitura a gente pede primeiro para o município uma política pública que case que se molde essa vida comunitária real então vai diminuindo o risco de políticas públicas que não consideram esse aspecto isso vem propositadamente na Constituição Alemã depois do Nacional Socialismo porque viu que aquela racionalidade positivista do Nacional Socialismo que foi levada ao extremo deu no que deu e como a gente está nesse processo de reconstrução eu estou trazendo um pouco de uma reflexão que está muito presente na oficina quando a gente vai trabalhar com prefeitos secretários e esse aspecto humano da dignidade da pessoa da vida comunitária a gente coloca coloca como no começo todo mundo estranho mas é das coisas mais fortes no trabalho de formação de gestores ou de lideranças públicas porque ela se identifica e fala é mesmo inclusive eu vou sair da minha posição de hipocrisia de sou provedor ou sou eu me recoloco na posição de um cidadão de um membro daquela comunidade e vou ver de um outro jeito a política que eu estou fazendo e a primeira pergunta que a gente faz eu pergunto para o meu irmão que é o usuário da política o que ele quer eu conheço é meu sobrinho é meu neto que está lá o que eu quero como escola o que eu quero como tratamento de resíduos sólidos o que eu quero como saúde tá bom então essa escuta me faz formular a política tem tudo a ver ainda que a gente ainda faça queira ter uma visão puramente técnica ou racional legal pra resolver as questões que no fundo são de caráter humano no nível local no bairro não tem como fugir e aí só pra só pra reafirmar a força dessas comunidades que as secretárias constituem pelo simples fato de serem ouvidas umas às outras ou de falar o meu prefeito nunca passou um dia comigo eu sou secretário da educação ele mal me conhece mas nem o problema da educação que é comum a da merenda do transporte é o problema do aspecto humano do lugar do gestor do lugar do servidor público do lugar do prefeito do lugar da liderança vou acrescentar duas coisas uma é que um aspecto fundamental é como ligado a isso que você está falando como essas equipes são constituídas quais os critérios para escolher os dirigentes secretários inclusive os diretores de escola de estabelecimento educacional então acho que isso a maneira como são escolhidos pode favorecer ou dificultar essa escuta uma escuta que seja humana e profissional que está ali falando do seu trabalho e o outro comentário que eu queria fazer é que acho que ninguém tem dúvida que a responsabilidade da educação infantil por exemplo seja de cada município seja realmente local então o que vai unir neste caso talvez não seja o meu problema que eu tenho que resolver junto com o outro município mas é realmente a questão do ganho de escala e nesse sentido talvez o consórcio de educação ou a câmara técnica de educação ou essa associação de municípios em educação tenha que ter um caráter de prestador de serviço muito forte prestador de serviço para aqueles municípios então ou ir buscar a parceria para fazer aquilo a formação de professores os editais de licitação talvez compatibilização de planos de cargos editais de formas de seleção de professor formas de seleção de diretor então talvez o consórcio nesse caso seja um lugar de prestação de serviço para aqueles municípios diferente daquele caso em que a solução do meu problema depende do outro que aí o consórcio é uma esfera de negociação de articulação de uma solução comum muito mais vamos dizer um espaço de troca do que o da educação que talvez estou aqui inventando isso agora acabei de pensar isso que um caráter de prestação de serviço aos municípios seja muito importante e aí ele precisa se profissionalizar as pessoas do consórcio se profissionalizarem nesse sentido como ajudar os municípios cada um a resolver seu problema se for para hierarquizar os desafios você não colocaria como primeiro lugar a ausência de lidança se for para hierarquizar porque me parece que esse é um grande desafio não está mais aqui porque tem que ser pessoas que pensam para frente comunitariamente não é pensamento de disputa mas de agregar de agregar é é é é difícil isso porque esse desafio é comum para todas as organizações mas não só para os governos existem inúmeras organizações que padecem de um mau líder que não tem não está sendo dirigida por alguém que apoia os demais a crescerem e alguém que não enxerga isso como seu desafio então como isso é dado por eleições eu acho que eu começaria a partir dos prefeitos eleitos o processo de eleição é um outro processo tem uma outra dinâmica uma outra discussão partidos regras eleições dinheiros comunicação estratégia tudo isso é um outro campo mas eleito eu diria que escolha bem a sua equipe com este perfil porque é essa equipe que vai liderar a melhoria dos serviços e das políticas naquele município então uma resposta bem mineira apenas uma constatação quando você coloca que às vezes isso morre brota no outro lugar ou brota no outro tempo eu sou da Baixada Santista e nós tivemos um período em que a Câmara Temática da Educação tinha um trabalho muito intenso e inclusive nós pensávamos juntos Estado e os municípios sobre matrículas nós fizemos um trabalho sobre as faltas dos professores que às vezes faltavam no município não faltavam no outro então a gente conseguiu uma posição de atingir vários objetivos juntos de repente ele foi morrendo 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 e morreu agora surgiu uma liderança e que ontem no jornal anteontem no jornal noticiou que a Câmara da Educação estava voltando a viver então eu fiquei super contente porque fui da época em que eu vi crescer e também vi morrer e agora através de uma liderança isso está ressurgindo com uma força muito grande e eles já tem vários objetivos em mente e tudo mais então eu acho que essa questão da liderança é extremamente importante mesmo então agradeço demais a participação da professora Regina Pacheco muito obrigado por ter participado conosco nesse momento de celebração dos 15 anos da oficina obrigado Gustavo por compartilhar também todos os aprendizados que a oficina vem desenvolvendo e acompanhando nos consórcios agora na sessão de encerramento gostaria de convidar nosso diretor José Mário Brasiliense para as palavras de fechamento do dia por favor eu acho que cabe fazer um agradecimento novamente aos parceiros da oficina municipal amigos parceiros a Regina Pacheco e a Fundação Getúlio Vargas a USP Leste a Unesp de Araraquara as prefeituras Jacareí todo o Vale do Paraíba todo o Vale do Ribeira Vale do Paranapanema os professores são coordenados pelo Eder são mais de 100 professores talvez 200 hoje já mais de 240 professores cento e poucos então a oficina é uma comunidade de aprendizagem de troca de prática e o capital a força a riqueza está nas pessoas agradecer a Gustavo Marina Eder toda a equipe da oficina municipal a gente diz que a imagem da roda aqui do círculo para nós é uma imagem muito cara esse trabalho em conjunto essa estrutura tribal comunitária e a gente faz um esforço muito grande para ser uma comunidade para ter uma essência humana para vivenciar valores humanos e ser também uma sociedade eficiente uma escola eficiente que faz bem o que tem que fazer enfim acho que essa combinação do aspecto mais estrutural societário desse aspecto mais espiritual mais profundo mais humano comunitário é que faz o sucesso da organização às vezes a gente tende a ser mais burocrático mais estruturante mais duro mais rígido a gente às vezes tende a ser um pouco mais humano um aspecto mais emotivo e acho que são as duas coisas que fazem andar a oficina tem um desafio enorme ainda pela frente a gente está com 15 anos mas começamos a engatinhar acho que nem vou debutar ainda porque tem EAD para fazer tem 5 mil municípios para fazer tem agora a gente se associou a Regina e a AGV para a AGV fazer uma pesquisa sobre o trabalho que a oficina está fazendo com a fundação e tal social como intensificar esse diálogo com o mundo acadêmico como intensificar o diálogo com o mundo político governamental as fundações e institutos empresariais que entraram no cenário muito recentemente cada vez de uma forma mais competente também que são financiadores como melhorar a relação com institutos e fundações é uma encrenca gigantesca sem falar no aspecto ideal que a gente sempre sonhou que o Brasil tivesse políticas de formação de gestores muito melhor estruturadas a Regina presidiu o ENAP a gente tem alguns exemplos exitosos de Fundap CEPAM Extintos ou Fundação João Pinheiro a gente ainda tem uma questão que é uma formação estruturada mesmo de gestores ao lado do mundo acadêmico a oficina fica navegando um pouco nesse espaço mas estamos muito longe em comparação por exemplo com a Alemanha que todos os servidores públicos fazem seu concurso vão direto para a escola de gestão três anos em período integral gestores municipais e estaduais juntos de saúde, educação de assistência de polícia todo mundo junto para conseguir ir lá para a ponta sentar na sua cadeira ou na rua onde for um profissional no chão na política para fazer bem o seu serviço a gente fica falando ah Alemanha burocracia mas é muito trabalho é muito investimento sem contar o investimento em política são bilhões de euros investidos em cada uma das fundações políticas alemãs comunista liberal verde social-democrata aliança pela Alemanha mas a direita todas elas fazem um trabalho ininterrupto de formação cívica e política para não voltar para trás para andar para frente não bastasse fazer na Alemanha fazem no mundo inteiro quase 100 países no mundo então política democracia gestão pública exige muito trabalho muito investimento acho que a gente todo mundo é um pouco herói aqui acho que a gente ainda está longe do ideal que a gente gostaria de ter mas felizmente os heróis heroínas se encontram e aí já não são mais heróis solitários mas a gente está nessa na mesma barca aqui estou muito feliz com essa celebração de hoje ela acho que completa o ciclo desse mês de junho o mês das festas juninas a gente fez um primeiro encontro com a fundação Adenauer aqui com prefeitos que participaram das viagens fazemos esse encontro hoje um pouco mais profundo e reflexivo mais acadêmico enfim acho que está muito bem celebrado e o que fica é o desafio pela frente tem mais pelo menos 15 anos pela frente de trabalho aqui então seguimos juntos amanhã o day after seguimos trabalhando não tem muita não tem muita saída obrigado mais uma vez Marco muito obrigado pela sua participação hoje aqui cada uma de vocês cada um de vocês André colegas Gustavo Éder que montou essa semana aqui Regina valeu bola pra frente vamos em frente E aí Tchau.